E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem. Isso mesmo, rapaziada. Uhul! Hoje é dia de trollagem, moleque. É dia de zoar, tá ligado? E agora é a hora de eu começar a falar mais baixo, porque quem que eu vou trollar hoje vai ser a minha vizinha. Ela tá aqui em casa. Ela tá ali na sala. Olha lá, a porta tá fechada. Não dá pra ela me ouvir. E galera, eu vou falar pra ela que a gente vai dar uma volta de xijota. Aqui ó, no xijotão, tá ligado? Vou falar pra ela que a gente vai dar uma volta de xijota. Porém, eu vou começar a ir um pouco longe nesse rolê e vou deixar ela lá no hospital abandonado. Eu vou levar ela até o hospital abandonado e chegando lá vou arrumar alguma desculpa pra me deixar ela lá e falar que eu já volto. Só que esse já volto vai demorar um pouquinho, tá ligado? E é isso que vai ser a trollagem. Porque, mano, ela vai ficar muito brava na hora que ela começar a me esperar lá no hospital abandonado, tá ligado? Tipo, beada até pra pedir pra ir na frente e filmar a reação dela e pra manter ela em segurança também, né? Eu sei que com certeza ela vai ficar muito brava, porque ela não espera que o rolê de xijota termine dessa forma. Vamos começar isso aqui. E deixa o like aí se você gosta de trollagem, se você quiser bastante trollagem aqui no canal. Vamos deixar o like aqui com força, rapaziada. Todo mundo que assiste aí, mesmo que não for inscrito, deixa o like. E se inscreve também, porque tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas. Se esse vídeo bater 50 mil likes, eu vou trazer muito mais trollagem, né? Porque vocês estão vendo que eu tô trazendo pouca trollagem. Então, se vocês quiserem que eu trago mais, 50 mil likes. Vamos entrar ali dentro, porque ela tá ali, tá ligado? Vamos chamar ela pra dar um rolê de xijota, só que ela não faz ideia do que vai acontecer. Vamos dar um rolê de xijota? Não. Você vai encarar mesmo? Você falou que da última vez eu andei mais... Da última vez eu posso cair, né? Então, você quase ficou pra trás, né? Mas mesmo assim, você falou que eu ainda não acelerei muito. Então, acho que hoje você vai ver o... Meu céu! Ei, vem aqui pra você ver o negócio. Vamos ali na moto. Você vai ver que a moto já tá meio diferente, já, sabe? Eu coloquei uns negócios nela. Então, ela tá mais forte. Então, ela vai acabar correndo mais aí, ó. Quer ver? Tá ali, ó. Quer ver, ó? Eu vou ligar, você vai ouvir. Você vai ouvir, você vai ver que ela vai ficar... Ela tá mais forte, sabe? Vai ser mais perigosa, assim. Meu Deus, tenho medo. Vou colocar no neutro. Eu não quero morrer. É. Tem que segurar aí, que a última vez quase caiu, né? A última vez quase caiu. E o carro tá mais forte, ó. Tá mais barulho. Ó. Bom, vamos levá-la aqui, então, pra dar uma volta. Mano, vamos ver. Dessa vez, ela vai falar que eu não acelerei muito. Essa eu quero ver, colega. Essa promete. Essa promete. Bora, então? Ó, divertiu. Ai, rapaziada. Vamos aqui, já. Ah, puta, virou uma moto no grau, fi. Eita, pega. Olha lá, louco. Vamos ver. Tá pronto pra acelerar aqui? E a XRE no grau. Tá pronto pra acelerar agora? Vamos ver se você vai falar, igual você falou da última vez. Eu vou segurar. Então, tá. Quero só ver. Segura, então. Rapaziada. Vou dar uma esticada com ela. Ela vai parar lá no hospital, tipo. Chegando lá, já sei até o que eu vou fazer. Vocês não perdem por esperar, tá ligado? Vocês não... Eu já tenho na cabeça já o que eu vou falar pra ela. Que vai dar certinho, tá ligado? Posso esticar a moto agora aqui? Abre aí, pra você ouvir. Posso esticar aqui? Pode. Eita, pega a XJ. Tá voando aqui. Nada. Achei que tá voando alguma coisa. Olha esse XJ. Então, Fih. Só que ela não espera, né, rapaziada? Pode que não vai parar. Eu quero ver o que ela vai falar do que tá aceleradinho aqui, tá ligado? Só que agora já tá chegando na hora da trollagem, rapaziada. Já tamo chegando no momento da trollagem. E... Vou entrar no hospital abandonado ali. Vocês vão ver o que eu vou falar pra ela. Vou fazer ela descer. Ela vai ficar muito brava comigo com essa trollagem. Deixa eu abrir aqui pra falar com ela. E aí? E agora? Hã? Agora acelerou? Agora deu pra dar uma... Uma esticada? Só vou passar no lugar aqui, meu, que eu quero falar um negócio com você, ser mancado. É. Eu vou parar ali, que eu quero falar com você, sabe? Aconteceu um negócio aí... Que eu não gostei nada, sabe? Ah, nem te conto o que aconteceu. Vou te contar já, já. Vai ver. Vou contar pra você. Nossa, meu, tô bravo, hein? Sério. Tipo assim, eu chamei você pra não ir passear e tal, pra tentar dar uma espirada na cabeça. Mas eu preciso falar com você muito sério. Muito sério preciso falar com você. Muito sério mesmo. Preciso falar sério demais. Você não tá entendendo a gravidade do negócio. Você não tá entendendo a longitude da coisa, entendeu? Você não faz ideia, entendeu? Você não faz ideia. Não faz ideia. Vou parar aqui. Acho que aqui não bate um papo melhor, sabe? Acho que eu não consigo conversar melhor. Mas o que aconteceu, sério, eu preciso falar com você. E, nossa, meu, tô... Ó, tô por aqui já. Sério. Sério, meu. Sério, meu, ó. Fazer o seguinte. Tá vendo? Aqui, meu, ó. Ó. Você pega, ó. Desce aqui. Desce aqui, que eu quero falar com você. Por que você tava falando mal de mim, meu? Você tava falando mal de mim. Você falou pros amigos meus. Você tava falando mal de mim. Falando em que... Que eu era chato, que eu não sei o que, que eu me achava. Que meus vídeos tava ruim. Sabe que você tava falando mal? Hã? As conversas falam mal. Não, tipo assim, sabe? Não quero saber se a conversa faz curva. Tô muito chateado, Natália. Sério. Tô muito bravo. Não precisava disso. Ah, eu nem falei nada. Tá doido? Não. Pessoa que frequenta aqui, ó. Hospital abandonado. Que me falou. Ai, para que você me confere. É, tô falando, ué. Eu vou pensar na vida. Se me der vontade, eu te busco aí. É que você é doido, vai me deixar aqui. É sério, ó. É sério mesmo, ó. Quer ver, ó. Ó. Três e meia da tarde, ó. Sei lá, dá pra você fazer até uma caminhadinha aqui de alguma coisa, entendeu? Não, fica aí e pensa, sabe? Você tem que ficar aí e pensar na mancada que você deu. Hã? Não. Entendeu? Deus vai tá olhando. Pra você pensar na mancada que você deu, entendeu? Ó. Três e meia agora. Três e meia. Três e meia. Fica aí. Vai refletir a vida. Ó. Tá passada. Fica aí. Vai refletir a vida. Vocês tá achando que eu vou voltar pra buscar? Eu não vou, não. Ah, vou voltar pra buscar. Agora não. Eu vou buscar daqui a pouco. É uma trollagem, né, rapaziada? Uma trollagenzinha com a vizinha. Vou deixar ela esperar, mano. Pelo menos uma meia horinha, tá ligado? Pelo menos uma meia horinha. Uma meia horinha, acho que eu vou deixar ela esperando ali. Uma meia horinha ou uma horinha? O que vocês acham? Quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que ela tem que esperar? Não sei, tio. Hã? Sei lá. Uma hora. Mano, ela vai ficar muito brava. Ela vai ficar muito brava, tá ligado? Vocês vão demorar tanto não, mas... Rapaziada, ela já me ligou aqui, mano, umas cinco vezes. E olha a hora que é já. Já são três e cinquenta e cinco. Eu cheguei em casa, tá ligado? E agora eu vou ali abastecer a XJ. E aí, nós vai voltar lá pra ver a cara dela. Mano, eu tenho certeza que ela deve estar muito brava. Porque ela tá me ligando aqui, mano, desesperadamente. E eu não atendo, mano. Ela já me ligou mais de cinco vezes já. Na hora que eu peguei a BR, voltando aqui pra casa, eu já escutei o celular vibrando. Então, mano, ela tá muito brava. Vamos passar ali a abastecer a moto. E aí, nós vai lá buscar ela, mano. Essa eu quero ver a reação dela. Ela vai estar muito brava. Se vocês quiserem que eu faça mais trollagem aqui, vamos deixar o like nesse vídeo. Vamos arrebentar o like aí, rapaziada. Vamos meter o soco no like. Vamos abastecer a XJ e vamos lá. E lembrando aí, ó, pra quem não tem esse boné aqui ou a camiseta do canal, meu site tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá e garante seu kit pesado, moleque. Que tá muito top. Vamos abastecer aqui, rapaziada. Porque a XJ tá 30km já andando na reserva aqui. 30km. Colocar um gás nela. Opa, coloca 51 pra mim da aditivada aí. Tá na boa? É. Aí. Ó, nem cheio, quase. Macha. Eita, pega. Bom, fazer só o seguinte, mano. Vamos passar em casa, né? Vamos ver se ela ligou mais, mandou mais mensagem e pegar o capacete, né? E aí, né, busca ela. Aí, rapaziada. Tão abastecido. E, ó, 4 e 12, mano. Eu demorei um pouco pra voltar, hein? Mano, ela vai tá brava, hein, rapaziada. Certeza, mano. Ela me ligou, mano. Várias vezes. Eu não atendi. Ai, ai, ai. Essa eu quero ver a reação dela, rapaziada. Mano, ficou quase uma hora no hospital abandonado. Ela deve tá muito brava, rapaziada. É sério, mano. Porque a Natália, mano, ela odeia essas trollagens, né? Ela fica pistola de verdade mesmo, tá ligado? Ela fica pistolão, né, mesmo? De verdade no negócio. Aí, eu quero só mostrar pra vocês verem. A reação dela agora vai ser... Vai ser a melhor, certeza. Mano, que lugar feio, né? Olha, cachorro ali. Olha lá, ela tá sentada. Ela tá sentada ali, ó. Vamos chegar, vamos voltar pra trollagem, né? Você pensou no que você falou? Ai, mas eu nem falei nada. Você tá falando as coisas pra mim. Você pensou no que eu falei? Eu nem fiz nada. Hã? Eu nem fiz nada. Não? Não. Você tem certeza? Não, não sou luta. Você me deixa plantada aqui. Eu vou uma idiota. Você quer ficar um pouco aí, então? Não, eu tenho que ir pra minha mãe me perguntar. Vamos, então? Nossa. Não tô achando graça nenhuma. Você bagunçou meu cabelo. O que que tem? Tô trolando você, boba. O vídeo nem era acelerante, Jota. Era pra deixar você aqui mesmo. Era pra deixar você aqui mesmo, o vídeo. Eu vou te matar. Olha você só com o cara. Hã? Você me deixou aqui, só. O vídeo era pra deixar você aqui mesmo. Tá abandonado aqui mesmo ou tem gente? Você escutou algum barulho aqui de gente? Você não escutou nenhum barulho? O negócio é assombrado esse ali. Aí, rapaz. Missão cumprida, hein, mano? Vamos carimbar o dedão do like. Ficou sozinho aqui, hein? Nossa, você tinha que ver sua cara. Tinha que ver sua cara. Tinha que ver sua cara na hora que pegou e eu comecei a falar que você tava falando de mim. Você olhou assim bugada. Ai, rapaziada. Mas é o seguinte. Eu vou voltar lá em casa pra filmar a cara dela, né, mano? E eu vou acelerar pesadinho também até chegar lá. Acelerar pesadinho até chegar lá, tá ligado? E chegando lá não quero ver a cara dela. Sorria! Dá um sorriso! Sorriso nesse rosto! Sorriso nesse rosto! Simbora, rapaziada! Foi mal, eu não te atendi, né? Desculpa. É, você é sacana. Não, mas acho que você tá merecendo uma trollagenzinha, né? Não tô. Será que dá? Você tá merecendo, porque você deu uma sumida, não veio visitar a gente. Falei, vou trollar ela, mano. Quarentena. Falei, vou trollar ela, tá ligado? Vou trollar ela e vai ficar lá. Nossa, sério. Não pressionei nada lá, não? Não. Se tivesse, eu já tinha saído correndo. Eu tenho medo dessas coisas, sério. Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mano, eu acho que eu acabei pegando um pouco leve, porém um pouco pesado pelo tempo, né? Que eu deixei ela lá. Mas quero que vocês deixem aí nos comentários pra eu saber a opinião de vocês. Que é muito importante e eu vou estar lendo aí a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima trollagem, hein? Nóis, valeu! Fui. Tchau, 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 tchau